A Susan Bezerra estava na Espanha, recebeu o convite para jogar no Unidep Futsal e aqui está, para defender a nova equipe. A expectativa é a mais boa possível, tiro lições, tanto a experiência lá fora, mas aqui dentro também. Muito bom voltar ao Brasil e participar de competições nacionais e estaduais. Depois de quanto tempo fora você retorna ao Brasil? Fiquei quase três anos fora atuando na Espanha e aí retorna aqui para o Brasil feliz e contente. Lígia Montalvão é o nome da ala contratada pelo clube. A expectativa é muito grande, desde que eu recebi o convite eu sabia que o Pato era uma grande equipe, que tem uma grande estrutura e que está brigando no estadual. Vamos brigar na Copa do Brasil também e na Liga se possível. Jogos abertos, eu acho que é um time muito bom, qualificado e que vai disputar todas as competições. Carla Alves, pivô, é a terceira contratada. Se apresenta mais tarde. A estreia das jogadoras acontecerá contra o Instituto Cascavel no dia 10, fora de casa. Foram para o Futsal Europeu a Luísa, Diana, Popó e Tayla Mertes. Durante a semana pós-Taça Brasil, a equipe voltou a atenção para a sequência de jogos do Campeonato Paranaense. É um jogo onde a gente precisa fazer um bom resultado fora, para depois decidir em casa no dia 19, num domingo à tarde, a gente vai fazer o jogo de volta aqui em Pato Branco. Mas a sequência também, mudamos para o dia 10, mas no dia 12 também a gente já inicia com a equipe adulta, os jogos abertos, que é um novo formato devido à pandemia. Jogos a casa cada 15 dias, somente da região. O Nidep tem vários compromissos no segundo semestre. Já foi divulgada a tabela de jogos da Copa do Brasil. A gente joga o segundo jogo em casa, contra a equipe que chama-se Liverpool, é de passo fundo. A gente está acertando as datas ainda, eles têm alguns problemas com relação a jogar dia de semana. Então a gente está acertando para que aconteçam os jogos entre o dia 15 e o dia 13 de outubro, eles têm que acontecer os dois jogos. Formato da Taça Brasil é classificatório, com 15 equipes. Cinco são do Paraná. A gente já começa em oitavas de final. Passando, a gente pega o vencedor do time de Erechim e do Stein de Cascavel. E aí passando, a semifinal seria com um dos times do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Na outra ponta ficou o Leôs, Taboão, Telemacos, São José dos Campos. Equipes fortíssimas também, nós ficamos na ponta de baixo. Então o jogo ida e volta. Não tem saldo de gols. Uma vitória e um empate classifica. Duas vitórias classificam também. Um empate e uma vitória de opostos, ela acaba tendo a prorrogação e penalidade, se for o caso. E a expectativa agora é poder jogar com a presença da torcida, porque poderá ter público no ginásio. Já no jogo de volta, dia 19 de setembro, contra o Instituto Cascavel. A federação está liberada para quem tem a liberação do município. Aí nós estamos vendo com a municipalidade, se vai haver o mesmo critério que houve na Taça Brasil. Quando tiver jogo, já terá outra situação para que a gente possa ter. Mas gostaríamos muito que tivesse público. É diferente jogar com público. É diferente em todos os sentidos, para o bem e para ele também não tão bem, porque às vezes você sente um pouquinho. Foi o caso da Taça Brasil. Mas a gente está esperando que o povo possa voltar. A intenção principal de se ter esporte é isso. É brindar a população com algo que elas possam torcer e vibrar. Obrigado.